Oi gente, tô aqui em mais um vídeo e hoje, olha, vou confessar que essa aula vale por mil aulas de musculação. Esse é o meu professor, o Rogê, ele dá aula de Kenpô e eu vou deixar ele explicar um pouquinho mais o que seria o Kenpô. Na verdade o Kenpô é uma combinação de várias artes marciais, é como se fosse um MMA voltado para a rua. No caso da Thais, a gente trabalha pessoalmente a parte de defesa pessoal e o condicionamento físico para deixar ela mais bonita do que ela já é. Ah gente, obrigado por parte. Então, agora o que é muito legal de dizer é o treinamento da Thais, porque ela, apesar de ela andar de rosa, toda chique, princesa, o treinamento dela é pesado e eu tenho orgulho de ver ela treinar. É o tipo da pessoa que você pode dar o que você quiser em aula que ela faz sem reclamar. Então, agora o que é muito legal de dizer é o treinamento da Thais. Tchau, tchau. 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 Espero que vocês tenham gostado Compartilhem, se inscrevam no canal WebTV E é isso aí, logo mais tem mais vídeo meu E de vários outros Atletas Beijo Vem nos visitar E aí